Ei tio Chico, boa noite, aqui é Juliana de Contagem Minas Gerais, meu cunhado ano passado caiu três vezes de moto e esse ano agora ele comprou uma Dominar 400, você tem algum conselho pra dar? Ah, eu tenho, rapidinho. Pera aí Juliana, seu cunhado espertão hein. Eita cunhado da Juliana, bora simbora hein, simbora, recadinho pra você que é cunhado da Juliana hein, você, carnaval hein cunhado da Juliana, aproveita amiguinho porque este é o caminho mais rápido para o inferno e eu vou te mostrar cunhado da Juliana o recadinho dele, satangôs, mochila de criança, o maldito mal sujo, presta atenção, ouve só. Cunhado da Juliana. Eita. Você vê que o Zecu caiu duas vezes, é o Zecu, o cunhado da Juliana, você é Zecu, é sério, você sabe que você é Zecu, você caiu duas vezes amiguinho na moto, você sabe que você não tem treinamento para essas coisas, se você não é profissional não entra, se você não é profissional não entra nessa. Ô amiguinho, faz um curso de direção defensiva, vai andar de bicicleta antes, tem mais, peraí, calma ó. Eita. 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 O inferno. 40 cavalos. Quer dizer que ele não ficou satisfeito de tentar uma rasta para cima e ir de vasco. Hum. Beijo cacá. Ele tentou ir de vasco. Beijo cacá. E ainda assim, ele quer uma moto mais potente para virar estrelinha mais rápido. Pastel de carne. Ô Deus. Só a Juliana mesmo, para alumiar a mente desse cunhado infeliz. Ó, assiste minha playlist, o caminho mais rápido para o inferno. Eita. 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 Juliana. Beijo para seu esposo também viu. Anda seu esposo ensinar. Seu cunhado não dá de bicicleta antes. Aquelas bicicletas do Itaú né. Bota, passa o cartão lá. Ensinar essa bicicleta para ele. Para depois ele pegar uma moto menor e depois ele pegar essa dominar. Agora não. Pelo menos alguém iluminado nesta família viu. Para poder alumiar a mente deste cunhado. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Aí você vê né. É. É. E eu dizendo que cunhado e cunhada não serve para nada. É. É peso morto. É peso. É. Nessa densidade. Nesse plano denso não serve para nada. Tá aí Juliana me fazendo entender que cunhado e cunhada serve para alguma coisa né. Ó. Tá vendo. Tá vendo que a gente aprende. A gente tem que olhar as coisas com a visão mais negoçada. Hum. Tá aí Juliana tentando salvar o cunhado dela. Se bem que ele é cunhado dela, ela é cunhada dele. Mas. Dá no mesmo né. Eu acho que não presta. Não. É. Agora bugou. É. Tá bom.